Sabe quando você tá tão envolvido num game que você não quer nem parar pra poder pelo menos beber alguma coisa? Aí você escolhe ou você pausa o jogo ou você morre de sede. Pode ficar tranquilo porque os seus problemas acabaram. Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe e a partir de agora eu vou mostrar pra você como resolver esse problema no melhor estilo criadores de gambiarras. A partir de agora eu vou mostrar pra você como fazer um capacete para bebidas. E assim você não vai precisar interromper o seu jogo favorito pra matar a sua sede. Essa foi uma sugestão que veio lá do grupo do Facebook, o grupo Espaço dos Inscritos. E eu acho que a pessoa mandou meio que na zoeira, mas eu falei, eu vou fazer isso. Então se prepare porque é logo depois da vinheta, vai! E pra fazer o nosso capacete nós vamos precisar de... Um capacete de segurança. Esse tipo de capacete você vai encontrar com muita facilidade em qualquer loja de materiais de construção. E a dica principal é, nada de comprar capacete caro, hein? É só comprar aqueles bem vagabundinhos mesmo, bem baratinhos. O meu por exemplo custou 6 reais. Você também vai precisar de dois suportes de garrafa. Esses suportes são aqueles que são fixos no quadro da bicicleta e que você pode colocar garrafinhas d'água nele. E a dica é a mesma do capacete. Nada de comprar coisas caras, hein? Compram bem baratinho. Vamos precisar de alguns parafusos com porcas. Você também vai precisar de abraçadeiras de nylon. E uma mangueira bem fininha. O ideal é que seja mangueira pra aquário. Mas como eu não achei em nenhum pet shop aqui da minha cidade, eu comprei essa mangueira que vem nesse kit pra nebulização. Por sinal foi bem baratinho também, então... O negócio todo é ser barato. Também vamos precisar de uma seringa. Na verdade só essa parte aqui. Eu comecei removendo a carneira do capacete. Que é essa parte que serve pra absorver os impactos caso caia alguma coisa na sua cabeça. Geralmente quando se compra um capacete novo já vem solto. Carneira é o nome da parada. E eu achava que carneira era a mulher do carneiro. Ai caramba. E depois de retirada a carneira, eu posicionei os suportes de garrafa nas laterais do capacete, marquei e furei. E depois eu prendi os dois usando os parafusos com porcas. E depois eu coloquei a carneira de volta no seu lugar. O passo seguinte foi cortar um pedaço da mangueira. Uns 50 centímetros já é o suficiente. E depois eu cortei ela no meio. E em seguida eu cortei um pedacinho da seringa. E encaixei os dois pedaços da mangueira dentro desse pedacinho de seringa. E reforcei tudo com cola quente. E antes que alguém me pergunte a bebida, não vai ficar com gosto de cola quente. Na ponta da seringa eu prendi mais um pedaço de mangueira. O tamanho dessa mangueira vai depender da altura do capacete. Esse modelo que eu comprei infelizmente não regula a altura. Porque eu comprei um modelo bem baratinho e não tem essa função. E esse era o objetivo, né? Comprar um modelo barato. O ideal seria usar no lugar da seringa uma conexão em forma de letra T. E eu não sei se esse tipo de conexão é vendido em pet shops. Até porque se eu não achei nos pet shops que eu fui mangueira pra aquário, imagina a conexão. O passo seguinte vai ser prender as duas mangueirinhas no capacete usando as abraçadeiras. Agora basta colocar a latinha da sua bebida e está pronto o nosso capacete para bebidas. Esse capacete é ideal pra ser usado com latinhas. Se você quiser, você pode comprar aquelas garrafinhas que já se encaixam perfeitamente nesse suporte. E que também você vai conseguir na mesma loja que você comprar os suportes pra elas. Agora é só colocar o nosso capacete com as nossas bebidas. E o resto você já sabe o que fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, clique em gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. E não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.